Alô família, pintou o samba, a gente tá aqui pra convidar nossos fãs e amigos pra gravação do nosso primeiro clima oficial da música de trabalho Quem mandou me beijar, tá todo mundo convidado, pode vir Se você pensar em fugir, garanto que vou te buscar Ai, 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 você tá me deixando louco Ai, 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 não paro de pensar no beijo na boca Ai, 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 vontade de sentir teu corpo Teu beijo me deixa mais perto do céu Quem mandou? Você poderia desistir Até poderia me evitar Mas não Quem mandou? Quem mandou? Me beijar Já tá dentro e não pode sair Chega desse papo de parar Não dá mais Quem mandou? Quem mandou? Me beijar Você poderia desistir Até poderia me evitar Mas não Quem mandou? Quem mandou? Me beijar Já tá dentro e não pode sair Chega desse papo de parar Não dá mais Quem mandou? Quem mandou? Me beijar Quem mandou? Quem mandou? Ele dentro e não pode acontecer Que mandou? Quem mandou? Quem mandou?